Oi pessoal, vou fazer esse vídeo sobre o primeiro sinal e sintoma, quais são os primeiros sinais e sintomas da pneumonia bacteriana. Vamos lá pra vocês entenderem. Quando a gente fala pneumonia, é a inflamação dos pulmões, todo mundo sabe disso, mas o medo de todo mundo é ter aquela que é causada pela bactéria. Por quê? Ainda mais que a gente passou por esse boom de covid, a pandemia, muita gente ouviu falar de pneumonia, tem a pneumonia causada por um vírus, inclusive ela preocupa no caso da covid, no caso da influência, inclusive causam vários problemas graves por causa dessa pneumonia viral. Então a pneumonia viral também é grave, né? Mas vamos falar agora da pneumonia bacteriana. A pneumonia bacteriana é causada por vários agentes. Eu não vou entrar em detalhes dos agentes, porque o nosso objetivo é falar os sinais e sintomas, né? Primeiro aspecto, uma das causas de pneumonia bacteriana são pessoas que por diversos motivos estão passando por uma imunidade mais baixa ou passaram por um processo infeccioso até viral. Então, ou seja, você pode começar com a gripe, ter um quadro que inflama ali seus pulmões e consequentemente ou secundariamente você tem uma infecção bacteriana. É muito comum isso acontecer. Por quê? Você baixa a sua imunidade, você cria um ambiente na parte respiratória alta e muitas vezes até processo inflamatório do pulmão que predispõe a uma bactéria e se alojar ali e começar a crescer. Então a pneumonia bacteriana, né? Os primeiros sinais e sintomas são relacionados ao quadro pulmonar. Então muitos pacientes sentem falta de ar, muitos pacientes sentem tosse, né? Eles sentem um cansaço, uma fraqueza no corpo. A febre é um dos sinais e sintomas que muita gente se preocupa e acha que é o mais comum, mas não é. Porque muitos pacientes, especiais dos idosos, tem pneumonia bacteriana, mas o corpo pelo próprio envelhecimento ele não reage de forma tão intensa e às vezes ele não tem febre ou tem pouca febre e inclusive pode até dar uma temperatura um pouco mais baixa do corpo. Ou seja, né? A febre é um sinal, um dos primeiros sinais e sintomas sim, mas não está presente em todo mundo. Claro que com a população, adulto, jovem, criança, tal, a febre é um sinal e sintoma que chama muito a atenção e vai fazer a gente perceber a pneumonia. Mas não é necessário ter febre, mas a febre está na minha lista de primeiros sinais e sintomas, né? A fadiga, o cansaço e o mal-estar é muito comum, o paciente fica mais prostrado. Muito paciente, em especial a população idosa, tem confusão mental, pouca gente sabe disso, né? Mas é um dos primeiros sinais e sintomas da população idosa com quase pneumonia, fica confuso, muda um pouco a parte cognitiva, a família está mais lerdo, mais prostrado. Isso confunde muito, em especial, o paciente que não tem o sinal de febre, porque a família fica achando que é um quadro neurológico. Por isso que chega tanto quadro de pneumonia, às vezes, para o neurologista, porque a família não identificou com os outros sinais e sintomas importantes pelo fato da febre ser um dos mais famosos sinais e sintomas e ele não imaginar que pode acontecer, tá bom? Tem muito importante quadro de pneumonia bacteriana após quadros gripais, quadros virais, ter secundariamente a bacteriana, né? Então, se alguém está com a gripe, está ali, começa a melhorar e de repente piora, pode ser um quadro de infecção bacteriana, né? Falta de ar, cansaço, tosse, febre, confusão mental, todos são os primeiros sinais e sintomas, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Fica atento também às secreções, às vezes uma secreção amarelada, muito esverdeada, são sinais e sintomas também que a gente encontra de forma frequente, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço!